Atos dos Apóstolos Capítulo 17 Paulo em Tessalônica e em Bereia Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos três sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia, Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade gritando, Aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras e as autoridades soltaram com Jasão e os outros depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então, os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Silas e Timóteo ficaram em Bereia.